Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Estou acabando de saber, através da imprensa, que o doutor Helder Jacobina, advogado, professor universitário, pediu exoneração da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Pediu exoneração um domingo e, claro, foi atendido pelo governador Wellington Dias, que agora está aparecendo em fotos, na frente de livros, como instantes atrás dele. É evidente que o governador é um escritor, ele tem toda a motivação para fazer esse tipo de aparição. Agora, a justificativa apresentada pelo doutor Helder Jacobina é que não nos parece absolutamente condizente com a realidade. Ele diz que precisa se dedicar a projetos pessoais e precisa também se dedicar ao seu escritório como advogado e à docência superior, ou seja, voltar a dar aulas para instituições de ensino superior. Mas o problema não é esse, não. O problema é que, desde mais ou menos uns 15 dias para cá, ele tem aparecido de maneira absurda na imprensa do Piauí. Apareceu primeiro, a mulher foi flagrada pelo portal Aze, o jornalista Armaté Azevedo noticiou, deixando os filhos na escola numa Land Rover. Repare bem, numa Land Rover. Um carro que hoje deve estar custando aproximadamente 450 a 500 mil reais, meio milhão de reais. em seguida, num sábado, em seguida a essa divulgação, ele próprio foi visto circulando pelas ruas de Teresina num outro veículo de grande projeção financeira. no caso, uma BMW X1, ali pela Homero Castelo Branco, com a senador Aria Leão. Aí o secretário disse, eu não aguento isso na minha vida, não posso na minha vida, não pode ficar sendo vasculhada dessa maneira, eu tenho direito à minha particularidade, à minha intimidade, mas não tem não. Não tem não, porque no momento em que assume o cargo público, é para ser mesmo investigado. É para que a gente saiba qual é o tamanho do seu patrimônio, a evolução patrimonial no período em que ele realmente esteve ocupando determinadas funções públicas, seja através de cargo eletivo, seja através de cargo comissionado, ou mesmo sendo um simples pau-mandado, como é o caso aí, tanto do Hélder, o Jacobino, quanto desse outro que entrou agora, é o senhor Ellen Gerard Brito Moura. Eu queria só lembrar para vocês que teve um escândalo semelhante no estado do Piauí há alguns anos, mais ou menos 10 anos. Aqui talvez a gente tenha que esperar mais um século para ver a punição contra essas figuras deploráveis da cena política. Lucille Moura, você lembra? O escândalo em Xerpe? Ela só pediu para sair, só pediu para sair depois que se instituiu uma investigação na Polícia Federal. Não sei em que nível está esse caso do grande Hélder Jacobino. Mas ela pediu, saiu, e foi ocupar um cargo de coordenadora de projetos especiais no próprio Palácio de Canaqui. Quer dizer, o governador trouxe ela mais para perto dele, a fim de dar uma proteção maior, porque ele faz isso, ele vai lá no Ministério Público defender as irregularidades patrocinadas contra o erário, no caso daquelas, e até atacar as instituições públicas. Estou falando no caso daquelas licitações durante a campanha eleitoral do ano passado. Atacar o Tribunal de Contas, atacar os promotores de justiça, atacar policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis que a gente nem sabe se a Polícia Civil do Estado do Piauí, e tem essa independência toda. Mas, enfim, o homem correu da cela, veio muito frouxo o ex-secretário Jacobina. Não teve coragem suficiente para aguentar o repuxo e talvez não tenha tido a capacidade sequer de explicar a origem desses veículos. Veículo que disse que era do irmão dele, que mora em São Paulo, que deixou aqui para guardar. Um veículo de meio milhão de reais guardado aqui em Teresina. e depois ele próprio com esse outro carrão. É um negócio meio interessante. Vamos ver se ele volta para o governo, se ele vai ocupar cargo público, fora da Secretaria de Educação. Vamos ver o que vai acontecer. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Tônio Rodrigues, além da notícia. Valeu! Tchau!